Alô moçada do Vida Imigrante de um Brasileiro, aqui estamos nós novamente. Hoje estou aqui nas muralhas do castelo de Óbidos. Lugar muito bonito, como vocês podem ver, muito interessante. Aqui são as muralhas. Estou fazendo esse passeio hoje, 1º de Maio, dia do trabalhador. Tirei para dar essa posteada para a galera aqui. Todas essas casinhas que vocês estão vendo, estão dentro da muralha do castelo. Está na parte de dentro. Muito interessante, muito legal isso aqui. Vamos dar uma volta. Tirei para a galera. 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 Tudo isso que você está vendo, está dentro das muralhas do castelo de Óbidos. Muito bom. Tirei para a galera. Tirei para a galera. Tirei para a galera. Tirei para a galera. Tchau, tchau.